A ideia é prevenir situações que levam a acidentes graves nas ruas, avenidas e rodovias. A campanha Maio Amarelo é a principal mobilização nacional para a segurança no trânsito. E para dar início às ações na região de Santo Inês, a nona Ciretran promoveu o lançamento da campanha em parceria com as forças de segurança e de fiscalização do município. Uma blitz no centro da cidade marcou esse início da mobilização. A campanha neste ano com o tema Paz no Trânsito começa por você. O nosso objetivo foi trazer para a comunidade, justamente aqui no centro de Santo Inês, a questão da paz, do respeito ao pedestre, do respeito ao condutor de motocicleta, do uso do cinto de segurança, do capacete, através das brinquedas educativas. E o nosso objetivo é trazer para a comunidade que é importante utilizar esses equipamentos, é importante respeitar os pedestres, é importante respeitar o próximo no trânsito, porque o trânsito é feito por pessoas. Então, se cada um consegue fazer o seu papel, sem dúvida a gente consegue ter um objetivo e diminuir o sinistro no trânsito que vem ocorrendo aqui em Santo Inês, aumentando bastante. As principais causas de acidentes são o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante e a falta de uso do cinto de segurança e do capacete. E os órgãos e as forças de segurança estão unidos para coibir essas infrações e conscientizar os condutores. A campanha Maia Amarela é uma campanha internacional, que acontece em todo o território, tanto nacional quanto internacional. E o nosso objetivo, tanto o DETRAN, quanto a Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil, é se juntar, mostrar que cada vez mais juntos somos mais fortes e trazer para a comunidade que nós estamos aqui com o objetivo de fazer o nosso papel e contar com o papel de cada um através da sua forma como cidadão. Esse é um mês cheio, né, que a gente faz as ações em parceria com a Noura CEDETRAN, com o DETRAN, Maranhão. A gente vem promovendo aí algumas ações de educação, né, educação no trânsito, que é o que a gente precisa aí para a nossa cidade. Durante esse mês as ações serão intensificadas? Isso, tanto nas ruas quanto nas escolas, né, buscando aí o nosso público infantil também para conscientizar desde a menoridade até chegar aí nos adultos, né. A força, a integralidade, hoje é um dos assuntos mais importantes, porque aqui tem Polícia Militar, aqui tem PRF, tem GCM, tem DMT, tem o CEDETRAN, somam forças para que a gente possa conscientizar com segurança nossa população, reeducá-las, porque precisa de uma reeducação para informar que você precisa usar seu capacete, que você precisa usar seu centro de segurança, que você precisa sair de casa, dar um tchau e dizer para a família que você vai voltar, que você precisa também ensinar seus filhos, né, porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder vidas. E hoje nós estamos no mês amarelo para resgatar vidas, porque é o que mais nos importa. A Polícia Rodoviária Federal estará também promovendo ações educativas e fiscalizações em pontos específicos. A PRF, ela é muito importante nesse trabalho de segurança viária, pois a PRF, ela nasceu para o trânsito. E a segurança viária, ela é muito importante, pois a ONU, em 2011, verificando a situação do mundo, a quantidade de acidentalidade, ela verificou a importância desse trabalho de conscientização, intensificar o trabalho para combater os acidentes de trânsito, que hoje se chama sinistro de trânsito. Então a PRF, juntamente com os outros órgãos, desenvolve atividades como de educação para o trânsito, comandos educativos, blitz nas escolas para educar tanto as crianças como os adolescentes, futuros condutores, e também conscientizar os condutores atuais. A Polícia Militar também atuará na campanha, mobilizando o efetivo para promover as blitz educativas de trânsito. As instituições aqui estão emanadas, conscientizando a população, fazendo essa campanha aqui de conscientização, de educação, para que a gente tenha um trânsito melhor em toda a nossa cidade. Durante esse mês, as ações vão ser intensificadas, inclusive com a participação da Polícia Militar. Exatamente, durante todo esse mês, a gente vai estar aí na rua, diuturnamente, fazendo blitz, em sua maioria educativas, tentando aí conscientizar as pessoas para que a gente tenha, como eu falei, um trânsito melhor para toda a nossa gente. As ações serão realizadas até o fim do mês de maio. Estamos só iniciando o nosso calendário, então até o dia 30 temos bastante ações, são mais de 6 mil ações só aqui na região de Santa Inês. Tchau. Tchau. Tchau.